As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Cicrete, gente que coopera, cresce. Uma das instituições financeiras que mais cresce nos últimos anos no cenário nacional comemora no domingo, 5 de julho, cinco anos de sua unidade de Sentinela do Sul. Inaugurada em 2010, a unidade Cicrete Sentinela do Sul completa cinco anos de trabalho qualificado, firmando-se como a principal instituição financeira da cidade. Segundo João Abel, gerente da unidade, o Cicrete Sentinela do Sul conta com aproximadamente 1.500 associados, confirmando a solidez e a confiança dos associados com a cooperativa. Para comemorar a data, os colaboradores da unidade realizaram uma confraternização com os associados, coordenadores de núcleo e conselheiros na manhã desta sexta-feira. A unidade de atendimento do Cicrete está localizada na Rua Augusta, número 296, no centro de Sentinela do Sul. A unidade de atendimento do Sul.